E é assim que você faz para ativar pagamento por aproximação C6 Bank. Aqui na tela principal do aplicativo do C6 Bank, o que você precisa fazer é localizar a opção Meus Cartões. E para isso você vai arrastar de baixo para cima, vai procurar aqui em ordem alfabética pela opção aqui, pelo menuzinho Meus Cartões. Você vai tocar aqui nesse caminho para você chegar aqui na configuração que a gente precisou, ou tocar em cartões na parte inferior do aplicativo e você será direcionado aqui para essa tela com várias informações que são relevantes que você pode conferir. A gente precisa tocar aqui do lado direito inferior no menu, três pontinhos todos. Tocou, você será direcionado para essa próxima tela aqui, onde você vai ter acesso a todas as principais funcionalidades do aplicativo. Vai arrastar um pouquinho aqui de baixo para cima e tocar em configurar cartão. Então, você será direcionado para essa próxima tela aqui que você está vendo, onde você pode selecionar um dos seus cartões aqui, o cartão principal, os outros cartões adicionais que você tiver. E aí você vai selecionar, vai ativar essa caixinha amarela para poder habilitar aqui o pagamento por aproximação. No instante que você fizer aqui o ajuste, o botão salvar, ele vai ficar habilitado disponível para você. É só você tocar em salvar aqui. E aí E aí E aí Obrigado.